Olá, meu povo, tudo bem? Estou passando aqui para dizer que a Câmara Cidadã aqui no Sambódromo já foi um sucesso, um grande sucesso nesse primeiro dia. Mas amanhã tem muito mais serviços aqui aguardando por todos vocês. E mais de outros 160 serviços sendo prestados à população na cidade de Manaus, serviços do Governo do Estado do Amazonas, da Prefeitura de Manaus, da Sociedade Civil Organizada, da Assembleia Legislativa, enfim, estamos todos nós unidos aqui para fazer um excelente serviço de cidadania para você, cidadão. Venha para cá, a partir das nove da manhã, sexta-feira. Venha para cá, a partir das nove da manhã, sexta-feira.